Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui, boa noite, né? Quem fala aqui é Marcos Boldrini, canal do Observador do Tempo. Noite um pouco fria, chuvosa em Porto Alegre, 9 de outubro de 2024. Estou aqui na Rua Silva Jardim, aqui já é bairro Monte Serrat. Temperatura de 17 graus e 4 décimos, umidade de 86% no bairro Chacra das Pedras. Na Auxiliadora, que é logo aqui na frente, é depois da próxima rua, faz 17,7. Vento de 16 por hora, rajada de 32. Alto do prédio, né? Até podia passar na rua ali, né? Vou mostrar pra vocês ali. Falando tanto dessa estação aí. Chegar ali no bairro Auxiliadora. Pronto, cruzei aqui a Silva Jardim. Não vou filmar estação, tem que parar, dá foco, tudo. E agora é noite também, né? Ah, é mão única. Ah, quebrei a cara, tá aqui, nessa rua aqui. Da Felipe Neri. Ah, Jesus. Só pra me incomodar. Chuva agora aumentando, ó. Chuva aumentando, ficando mais... Estou realmente ficando mais molhado. Que esquina da... Seria o início da Silva Jardim, esquina com a rua 24 de outubro. Na verdade, a minha direita aqui acaba, aqui no Brasil, Milano. E a esquerda começa 24 de outubro. Estou bem aqui na esquina onde está a igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O caminho aqui vai dar em direção lá ao Parcão, depois... Ó, o bairro Independência, próximo do centro. Aqui a igreja é bem grande. Esse crédito aí. Ó, começou a chover agora, porque há pouco tempo não estava chovendo. Lógico marcando 9,37. Olha só, tem que pegar uma para-brisa. O barulho da paleta. Aqui é... Rua Marilã. Bairro Auxiliadora. Daqui da Felipe Neri de novo. Daí eu vou dar a volta na quadra de novo. Fazer assim. A estação está aqui em cima, ó. Ah, não vou conseguir mostrar. Ela não vai aparecer, ó. Aparecer só o prédio. Está aqui o prédio, ó. Fica lá em cima. Lá para trás. O prédio mais alto lá. Ah, parceiro, não dá para ver nada. Bom, está ali o prédio de 10 andares, com a estação lá no topo. Fica para outra ocasião. O dia de amanhã... Ah, eu posso ir por aqui, ó. Beleza. Rua Freire Alemão. Subir para pegar a Eudoro Berlink. É... A previsão está dando para amanhã máxima de 20 graus. Vai se manter a mesma situação de hoje. Amanhã, dia 10 de outubro. Dia 11 de outubro, que é sexta-feira. Amanhã, dia 15. Amanhã, dia 10 de outubro, quinta-feira. Dia 11 de outubro, sexta, que vai ter a frente fria. Uma baixa pressão vai se desenvolver sobre o continente. Vai dar origem a uma frente fria. A baixa vai deslocar para o oceano. E o giro da baixa vai forçar o ar-feio vindo pelo sul e formar a frente. E aí, teve uma chuva forte, talvez, sexta-feira. Vamos ver como é que vai se comportar o tempo? Chuva forte não quer dizer que vai dar temporal. Chuva forte. Não estou dizendo temporal. Temporal é ventania e estrago. É diferente. Mas a tendência aí é ter um tempo mais... Uma atmosfera bem mais instável nos próximos dias aí. Vamos lá. Vamos lá. Ou melhor, sexta-feira. Amanhã, não. Sábado, domingo e segunda-feira da semana que vem. Tempo bom. Máximo é de 25 horas no final de semana e de 27 na segunda-feira. Aqui é a Rodola Berlink. À esquerda, barro cidador, à direita. Eu acho que é isso aí. Só entrando, nada, né? É o segundo que me faz isso hoje. À esquerda, bairro cidador, à direita. Bairro Monserrat. Que eu saiba. Ou estou errado. Não sei. Só sei que isso não é a Rodola Berlink. E no fim das contas, a temperatura mínima do dia foi agora, no fim da tarde, início da noite. Início da noite com 16 graus e nove décimos. A gente teve um tempo... A gente teve um tempo... Só um minuto. Aqui é o Plínio Brasil Milano. A gente teve o tempo nublado ao longo do dia. Acelerando. Acelerando. E aí... Chuveu início da tarde, a partir das duas e meia. Nove e quarenta da noite. Aqui o relógio, ó. Marcando dezoito graus. E a máxima foi vinte e um graus e dois décimos. Ou vinte e um ponto quatro. Agora eu esqueci de novo da máxima. Vocês podem ver no vídeo anterior também, que eu falei do tempo. Que estava meio que chovendo ali. Gravei lá na hora do Guaíba. E tinha chovido naquele momento lá um pouco antes. Depois voltou a chover de novo, no fim da tarde. Também início da noite. Depois parou. E agora, de novo, voltando a chover. Então, tá assim. Dessa variação. Ali na Auxiliadora choveu 1.2 milímetro. Então, certamente, não passou na cidade 2 milímetros. Porque tem uma chuva fraca. E, claro, com o tempo a gente vai notando como é se comporta o acúmulo de precipitação, né? E chuva. De fato, não choveu mais hoje. Hoje não choveu mais do que 2 milímetros. O vento vindo de leste aí, ó. Batendo nas árvores, ó. Então, o dia foi um dia ventoso hoje, né? No mesmo bairro da Auxiliadora, o vento chegou a 52 por hora. 51, 52. Eu passei aqui esses dias. Foi na segunda-feira de tarde, eu passei aqui. Eu tenho gravado nessa parte. Mas eu vou entrar agora na próxima rua, para não repetir o trajeto. Entrar aqui no bairro Boa Vista. Ah, fechou o sinal. Pronto. Bairro Boa Vista. Então, a máxima foi 21,2 ou 0,4. Mínima de 16,9. Amanhã vai ter máxima de 20, mínima de 16, eu acho que está previsto. Sexta-feira, antes de chover, chega aos 24 graus. É o que está previsto, pelo menos. Opa, quebra mal. Então, o dia meio de inverno hoje, né? Pelo menos no aspecto. Sensação térmica abaixo por causa do vento. Vento causado pelo ar frontal sul. Na costa da Argentina. Enquanto aqui ao norte, nós temos uma linha de estabilidade bastante ativa, por sinal. Principalmente sob a Santa Catarina, mas pegando também o norte do grande do sul, noroeste, também o sul do oeste do Paraná. Rua Nita Garibaldi. Estão na rua Alfredo Dauti. Agora, a Nita Garibaldi. Garibaldi. Agora, a chuva parou. Está bem fraca a chuva. E a rua completamente... Não está vazia totalmente, mas olha só, gente. Bom, quarta-feira, 9h30 da noite, né? Não pode esperar muito movimento. Andando numa área que é um tanto residencial, como aqui. Ai, buraco gigante. Olha isso. Vou acelerar um pouco, senão eu fico muito tempo parado. Opa, parou de novo. Início de outubro, está meio escuro aqui. A polícia passando. Tem um casaco, né? Por causa do frio. Manga curta, camisa. Camiseta. Manga comprida. De meia estação. E o casaco por cima. Casaco para tempo chuvoso. É o que eu mais uso lá no inverno, quando chove. É o mais comum usar. Esse casaco que eu estou usando é o ideal. Botar um blusão por baixo. Blusão fino, né? Vai dar uma boa estufada. Mas hoje também não precisa de tanto. Nossa, está gelado. Está friozinho. Buraco. Ah, sinaleira sem luz. Hora do acidente. Vamos dobrar aqui de lente. A vida da Marechal Andréa. Já passei aqui também a outra vez segunda-feira. Vou acabar repetindo um pouco do trajeto do vídeo. E esse mês de outubro. Só um minuto. E nesse mês de outubro, até o dia de ontem. Então até o dia 8. A temperatura média estava em 19,3, parece. Ou 19,2. Estava um décimo abaixo da média do mês de outubro dos últimos 30 anos. Então a gente teve aquele calor no final de semana. Primeiro dia a gente fez calor mesmo. Lembro agora exatamente quando. Está perdido o foco. E agora frio de novo, quer dizer, a temperatura está bem na média mesmo. Está meio desconfortada, apesar do tempo também morrindo. Fazendo um pouco de frio agora. Gente, escreva lá no perfil do Observador do Tempo. Me sigam lá no X, que agora voltou a funcionar sem qualquer restrição. Também me sigam no Instagram. E também a página do Facebook. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Inscreva-se no canal do Observador do Tempo para acompanhar as próximas postagens. Um abraço. Fique com o nosso bom Deus. Olha o vento aqui na Nilo Peçanha. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.